Flamengo reforça a carga na Europa em dia de reuniões por Kennedy e Thiago Mendes. Renato Gaúcho faz história e tem o melhor início de trabalho de um técnico dos últimos 12 anos. Gerson reencontra Jorge Jesus, ganha presente e abre o coração. Surpresa para a nação rubro-negra! Hoje vamos sortear 20 camisas do Flamengo. Assiste até o final, não pule sequer uma parte, para você saber como participar desse sorteio. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação. E surpresa para a torcida do Flamengo. Nós vamos sortear 20 camisas do Flamengo na live de hoje, 18 horas. Você não pode perder. E a gente divulgou aqui mais um mês o telefone da produção. Cada região tem um telefone. A região Nordeste, a região Sudeste, a região Norte, a região Centro-Oeste e a região Sul. Serão quatro camisas sorteadas para cada região. Totalizando 20 camisas. E nesse vídeo, nesse vídeo, já tem o primeiro sorteio. Então acompanhe até o final e não pule nenhuma parte do vídeo para você acompanhar e saber como fazer aí para concorrer a uma dessas camisas. No Flamengo, o técnico Renato Gaúcho tem o melhor início de trabalho dos últimos 12 anos. O Renato Portaluppi chegou à quarta vitória no quarto jogo consecutivo. E o número de gols, né? Chegou a 15 gols marcados e apenas dois gols sofridos. As goleadas para São Paulo, 5, Bahia, 5, Defensa e Justiça, 4 e mais um gol na Argentina. É o início avassalador do técnico Renato Gaúcho. Ele igualou o técnico Cuca, que conseguiu fazer isso há 12 anos atrás. Mas o Renato Gaúcho leva vantagem no número de gols. E os clubes são diferentes, né? A proporção é bem maior. A proporção do Renato Gaúcho teve dois confrontos pelas oitavas da Libertadores da América. Teve o São Paulo lutando aí para tentar sair da zona de rebaixamento. Então, mérito total aí do novo treinador do Mengão, o Renato Gaúcho, que tem motivos de sobra para comemorar. O Flamengo vai folgar hoje após a goleada? Não. Vai treinar daqui a pouco, 2h30 no CT Jorge Launin Drubu, visando o compromisso agora da Copa do Brasil. É hora de virar a chave, quinta-feira, Flamengo e ABC de Natal no Maracanã, o primeiro jogo. O segundo jogo vai acontecer na primeira semana de agosto, no dia 5, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E o Renato Gaúcho vai preparar a equipe, saber aí qual jogador está mais desgastado fisicamente, e encarar aí o ABC pelas oitavas da Copa do Brasil. O Renato ontem já falou na coletiva. Eu quero conquistar aí tudo. A Copa do Brasil, o brasileiro e a Libertadores da América. De olho em reforços no mercado da bola, Marcos Braz e Bruno Spindel com reuniões marcadas por Kennedy e Thiago Mendes. Os dirigentes do Flamengo vão se encontrar com o dirigente da equipe inglesa e da equipe francesa. Eles estão na Europa já há dois dias e hoje tem reunião marcada. Vamos saber aí o que vai acontecer. O otimismo é grande por parte dos dirigentes do Mengão, apesar das negociações complexas, né? Tanto a do Kennedy, o Chelsea ainda aguarda uma proposta de algum clube da Europa, uma proposta de compra, e o Flamengo está lá, foi para resolver. E o Thiago Mendes, a mesma coisa. O Lyon quer aí uma obrigatoriedade na compra ao término do contrato de uma temporada. E o Marcos Braz vai tentar lá tomar aquele cafezinho, vai ser um cafezinho francês, rapaz, para tentar trazer o Thiago Mendes para o elenco rubro-negro. E tem mais um reforço aí na manga, uma carta na manga que ainda não foi revelada, não vazou para a imprensa. E a gente fica na expectativa para saber qual a posição e qual o nome desse reforço. Estamos apurando, tentando conversar com alguns dirigentes. Mas é o mais absoluto sigilo, eles não falam nada para não vazar. Números incríveis do zagueiro Gustavo Henrique, hein? Aparentemente recuperado pelo novo técnico. O Gustavo Henrique tem quatro jogos no Flamengo sob comando de Renato Gaúcho. Ele marcou um gol, deu uma assistência, acertou 88% dos passes, venceu 15 dos 22 duelos aéreos, 68%, e cometeu apenas duas faltas. Números do SofaScore. É realmente uma reviravolta na vida aí do Gustavo Henrique, que estava sem confiança. No dia de um 5-1, Flamengo para cima do São Paulo, o Gerson reencontrou o Jorge Jesus. O Olimpíquio de uma série fez um amistoso com o Benfica, terminou em 1x1, mas no final teve abraço, teve carinho, teve reencontro. O Mister presenteou o Gerson com uma camisa do Benfica, e o Gerson abriu o coração e disse o seguinte, Ele, o Jorge Jesus, devolveu a felicidade de jogar futebol. Muitos não acreditavam em mim. Ele foi me buscar e torço muito por ele, o Gerson, que vai ter uma carreira brilhante na Europa, eu não tenho a menor dúvida, reencontrando o Mister Jorge Jesus. E foi o Mister que ligou para o Gerson quando estava no Flamengo, ele ligou lá para o Gerson quando estava na Fiorentina, para trazer o jogador para o Flamengo. Então, teve todo um processo aí do Jorge Jesus, que entrou na parada, já tinha um carinho já pelo Gerson e conseguiu recuperar o futebol. Haja vista que ele foi para a Roma, não conseguiu dar certo, a Roma emprestou ele para a Fiorentina, também não deu muito certo. E o Gerson, o final da história, vocês já sabem o que ele fez com a camisa do Flamengo. Eu vou deixar aqui os 5 gols da goleada de ontem. Tem muito torcedor que ainda não acompanha o gol, mas pelas lentes da Flamengo TV. É sempre um ângulo diferente, tem a comemoração peculiar de cada jogador, o hat-trick do Bruno Henrique, o gol do Michael, o gol do Gustavo Henrique. Você vai acompanhar agora na tela, mas antes eu vou deixar um número para a galera participar aqui embaixo. Olha os números que estão aparecendo, da região Nordeste, da região Sudeste, da região Norte, da região Centro-Oeste e da região Sul. E o primeiro sorteio acontece agora nesse vídeo. Você vai mandar uma mensagem para esse número da sua região e descrevendo o seu amor pelo Flamengo. Por que você ama o Flamengo? Coloque aí nesse número, manda para a gente. Esse é o primeiro sorteio. Serão cinco camisas, um para cada região, região Sul, região Norte, região Centro-Oeste, região Nordeste e a região Sudeste. Descreva o seu amor pelo Mengão. E as cinco melhores frases, uma frase de cada região, já ganha a primeira camisa do Flamengo. Então, seja criativo, a produção vai analisar e vai escolher através do número que você enviar a mensagem. Então você não pode perder. Olha aí. Agora é o momento. Surpresa para a nação. Prêmios, camisas do Mengão. Vamos com tudo. Isso aí é sobre a live dos 600 mil. Você que me ajuda, eu estou presenteando aqui a torcida do Flamengo inscrita no canal. Então, não perde tempo. Em 18 horas estaremos ao vivo aqui para fazer essa super live. Grande abraço. Saudações, Júlio Brunegras. Fiquem agora com os cinco gols do Mengão diante do São Paulo. Grande abraço. Valeu! Boa! 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 Que beleza! A D Outro Take a dabei Oh! 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 Aí,uous, aí... Aplausos